E sendo hoje noite sábado, hoje para si que está a ver isto, logo à noite, é uma noite bem, é especialíssima, é uma noite imparável e é uma noite a não perder na Casa da Música no Porto, vamos estar com os nossos cascóis vestidos, sim, eu vou ficar muito pior, quase pior que o Nuno Marco a cantar o Bonga Branco, vamos estar todos a ouvir os meninos das manhãs da comercial, a cantar connosco, a gritar connosco, a promover os nossos cascóis e a ajuda a tantos milhares de crianças, muito obrigada, venham cantar com eles, venham divertir-se com eles, à Casa da Música hoje e no dia 21 ao São Luís em Lisboa. E quem sabe não poderá haver mais uma surpresa, seja solidário, afinal ajudar custa-te um poucozinho.